Os policiais apreenderam duas carteiras de cigarros e no interior de uma embalagem havia R$ 465,00 em dinheiro fracionados em notas diversas, típico do tráfico de drogas. No interior da outra embalagem, um recipiente metálico com substância análoga a crack. A apreensão foi realizada pela equipe de trabalho em patrulhamento de rotina durante a tarde desta segunda-feira do bairro Morumbi. A equipe RPA estava em patrulhamento pelo bairro Morumbi, na rua Lopesino Rodrigues, quando visualizou um masculino, que ao perceber a presença da equipe policial empreendeu fuga, dispensando objetos próximos a uma lixeira, posteriormente retornando a um estabelecimento comercial, um bar nas proximidades. Então foi realizada a abordagem nele e posteriormente realizadas as buscas no local onde ele acabou dispensando os objetos. localizaram duas carteiras de cigarro, contendo no seu interior uma quantidade grande de dinheiro e também aproximadamente 2,3 gramas de crack fracionados em 28 pedras. A polícia prendeu o suspeito de tráfico de drogas, que foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a quinta SDP de Pato Branco.